Bom, pra mim é um prazer muito grande poder estar aqui, eu fico muito feliz Felipe realmente é um amigo e eu me sinto honrado de estar aqui hoje e poder conversar com homens uma espécie quase em extinção é, tá um grande desafio porque, aliás, o grande desafio é convergir pro mesmo indivíduo ser homem e ser macho porque tem cara que é macho, mas não consegue assumir a postura de homem e tem cara que é homem, mas não consegue ser macho então, hoje eu vou tentar te dar uma ajuda e me ajudar também que quando a gente abençoa os outros, a gente se auto abençoa então, pra você que está em casa também é melhor tirar a mulher do ambiente porque senão vai ficar difícil aqui, né? falar mal delas na frente delas deixa eu fazer uma brincadeira com vocês aqui eu vou fazer o seguinte eu vou perguntar a vocês se aqui tem meninos e você vai dizer não aqui tem homens você pode ficar de pé mas tem que ser forte pra você mesmo acreditar vamos lá pra ensaio aqui tem meninos não, aqui tem homens vamos de novo aqui tem meninos não, aqui tem homens você pode aplaudir o senhor glória a Deus se sente agora eu quero começar conversando com vocês um texto de Juízes capítulo de número 6 o verso de número 1 a partir do 1 que nos diz assim porém deixa eu usar esse de novo os israelitas fizeram o que o senhor reprova e durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas os midianitas dominaram Israel por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas nas cavernas e nas fortalezas feche seus olhos por um momento Senhor nosso Deus e Pai continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora pelo poder do nome de Jesus amém glória a Deus amém quero começar por esse texto porque é nesse texto de crise de adversidade que um homem vai se levantar a postura de um homem ela vai se erguer em meio em meio a adversidades em meio a problemas em meio a perseguições onde a maioria estava se escondendo onde as cavernas as covas era para onde os homens estavam conduzindo suas famílias porque os midianitas já durante sete anos saqueavam Israel empobreciam Israel e nesse ambiente um homem chamado Gideão vai se levantar esse camarada é alguém que vai mostrar que o verdadeiro homem ele sabe se comportar em ambientes agradáveis tranquilos mas ele se revela de verdade sobre as adversidades do dia a dia nós só conhecemos a história de grandes homens porque eles enfrentaram grandes adversidades quem seria Davi sem leões sem ursos sem gigantes pare para pensar quem seria os amigos de Daniel sem a fornalha quem? pare e pense as adversidades não vem para nos destruir o que enfrentamos na atualidade é um bom exemplo disso a pandemia veio para revelar duas coisas os fortes e os adaptáveis quem não for forte não for adaptável neste ambiente vai perecer seja no mundo dos negócios seja na saúde seja no ambiente de fé seja no ambiente familiar quem não se adaptar fica para trás é assim que funciona e é nesse momento que os homens precisam de espantar eu não estou falando de machismo estou falando de homem homem mesmo aquele camarada que a tua mulher tem orgulho de falar assim é meu ou então ela olha para tu e diz aquele ali cuidado que tu pode estar rindo de tu entendeu vamos dar uma olhada nesse negócio aqui porque nós precisamos é levantar o homem que existe dentro de cada um de nós o camarada que vai cumprir já já eu vou mostrar a você as obrigações porque hoje eu quero treinar você para lidar com mulher você fazia sexo todo dia por isso que já programei depois do culto eu quero oferta cada um de vocês vão me dar um dinheiro porque o que eu vou ensinar ser macho e ser homens é importante entendermos que com o crescimento feminino e glória a Deus por isso viva a ascensão feminina mas inevitavelmente os homens não foram treinados para se comportar ao lado de mulheres fortes muitos ficam amedrontados e eu não tenho problema nenhum com mulher forte eu só tenho problema com homem fraco sua mulher não veio trazer para sua vida o que te sobra ela veio trazer para você o que te falta porque ela veio para completar é assim que funciona então não tenha medo de seu esposo e nem ela precisa ter de você o que ela precisa saber é que ela tem um homem que é macho que sabe viver com ela mas sabe viver sem ela que vive com ela por opção é assim que funciona e ela também a minha mulher não vive sem mim então não presta nós não vivemos é sem Deus entendeu sem Deus nós não vivemos então nós precisamos saber nos comportar e as mulheres estão estudando mais que os homens estão se preparando mais ganhando mais dinheiro glória a Deus você tem uma mulher que ganha mais dinheiro que tu certo que Deus te abençoe e abençoe ela também com muita saúde para trazer dinheiro para tu mais isso não coloca ninguém em desigualdade nós estamos precisando é de uma postura masculina bem alicerçada segundo a Bíblia então o que que é a crise chegou chegou é hora de Deus se levantar em nosso favor em favor da nossa casa da nossa família dos nossos filhos do nosso casamento dos nossos negócios porque eu aprendi uma coisa se Deus estiver conosco o deserto tem que nos fazer prosperar nós só precisamos de uma postura é um homem se achar um homem o negócio já está bom um homem para cada lar sabe um homem com autoridade aquele camarada que os filhos olha que eu não sei eu não sei se você lembra de seu pai lembra seu pai perguntava a você assim meu filho você me ama claro que não o pai nem queria saber se a gente amava que ele queria saber me obedeça o amor vem depois se não aqui eu te rebento e pronto e o conselho tutelar eu rebento ele também rebento rebento todo mundo eu rebento se aparecer aqui a primeira vara da infância e juventude que eu conhecia era de goiaba desse tamanho assim na minha época querida a gente ganhava havaiana de presente e levava uma surra com presente que ganhava e reclamava pra ver hoje são Jesus mas vamos ao que interessa primeira tessalonicenses é o segundo texto que eu quero usar com você e se você quer aprender a lidar com mulher é bom dar uma olhada nele se você já sabe é só ficar quietinho primeiro tessalonicenses capítulo 5 verso 23 vai valer pra esposa pros filhos pra sogra pra mãe pra essa turma toda diz assim que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente que todo espírito alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus volta lá Jesus Cristo volta lá ó repita comigo espírito alma e corpo isso aí é isso que eu quero falar o que é uma pessoa é um espírito uma alma e um o que é sua mulher um espírito uma alma e um corpo o que é seu filho e você sua sogra sua sogra é um corpo com muitos espíritos sem alma é só pra descontrair bom o indivíduo eu acho que nenhum texto define um ser humano melhor do que isso o que é uma pessoa um corpo que tem uma alma e que tem um espírito se é assim que funciona todas as vezes as pessoas quando terão ou demonstrarão uma necessidade elas serão oriundas de uma ou mais dessas partes quem tem carro aqui levante a mão isso seu carro pra funcionar bem precisa de três fluidos um qual é? combust o segundo é? óleo e o terceiro? água sim ou não? isso então pra seu carro funcionar ele precisa de combustível e se tiver combustível e sem água ele vai parar? sim e se tiver com água e sem combustível com água combustível e óleo ele funciona mas com óleo e combustível e sem água não funciona quando nós olhamos isso eu queria fazer essa comparação com vocês pra que possamos entender as necessidades que estão ao nosso redor estejam elas nos nossos filhos estejam elas no nosso cônjuge ou sejam elas em nós quando obtivermos reações ações comportamentos inevitavelmente ou eles virão do corpo da necessidade física material ou eles virão da alma necessidades emocionais ou eles virão do espírito questões espirituais e nós como homens temos que ter sensibilidade pra entendermos isso pra conseguimos tomar conta daquilo que é mais precioso que nos foi entregue que é a nossa família a nossa casa quantos homens aqui são solteiros levante a mão um grupo bem pequenininho louvado seja Deus por você se conseguir ficar assim num casa esse dia meu filho me perguntou pai quanto custa casar eu falei meu filho eu não sei que eu estou pagando até hoje eu acho que eu comprei esse negócio de morada a longo prazo certo estou brincando logicamente você tem que casar sim mas pra você que já governa uma casa vamos entender um pouco essa questão eu quero falar hoje de três áreas que um homem precisa atuar primeira altar segunda sofá e terceira cama entendeu o homem espiritual sacerdote porque tem coisas que você resolve com suas mãos com sua expertise com seu network com a sua rede de relacionamento mas o que as suas mãos não resolve o joelho resolve o dobrando no chão e clamando aos céus tem coisas que sabe o que vai acontecer você vai precisar de um diálogo sua mulher sentar no sofá e você vai cantar pra ela como vai você eu preciso saber da sua vida e ela vai falar tudo que tu não está afim de ouvir mas a mulher não é sua hashtag chupa essa manga e também a mulher vai precisar do cara da cama o atleta de alcovo o cara que vai passar o cerol fininho isso então eu vou tentar te ajudar hoje a lidar com isso certo então deixa eu te falar primeiro sobre o homem do sofá o amigo é importante demais entendermos que uma das coisas mais preciosas pra uma fêmea pra uma mulher é o diálogo só que é dificílimo conversar com mulher porque nós homens não conversamos olhando o olho no olho porque isso pra nós não é conveniente se eu estivesse aqui falando irmão olhando dentro dos seus olhos fala sério ele já até tirou o olho de mim que ficou sem graça menos de 30 segundos olhando pra ele ele já desviou como que a gente vai manchar minha reputação aponta pra outro porque o homem não conversa olhando sim ou não eu estou aqui falando a grande maioria de vocês olha no máximo 3, 4 segundos pra mim e desvia e depois volta e desvia então eu aqui estou falando vocês estão assim aí você casa com a mulher que quer que você fale e olha olha pra mim estou falando contigo e você fala eu estou escutando e ela diz eu não quero ouvido eu quero olho porque a comunicação comigo ela é audiovisual aí você fala assim eu posso repetir tudo o que você falou isso também o papagaio pode não é meu marido então se você tem uma mulher na hora de falar desliga tudo e olha não precisa prestar atenção é só olhar você está rindo? é muito mais complexo pra uma mulher um amigo o cara do sofá é extraordinário eu gosto quando eu olho o Isaac lidando com Rebeca os dois brincando a maneira que ele sabe um cara amigão talvez isso demonstre porque é que é o patriarca que teve uma esposa só enfrentou muitas adversidades mas venceu todas elas sabe qual é o nosso erro? não entendemos a linha de comunicação feminina porque mulher fala de tudo por exemplo sua esposa normalmente ela fala assim amor falar com você o pneu do meu carro furou tem que pintar o cabelo amanhã nosso filho tirou nota baixa mamãe está vindo aqui amanhã não vamos comer e o cara fica assim ela está falando de que que ela está falando resolveu me contar você é minha esposa ou a ouvidoria da prefeitura você está rindo mas é sério e não tem jeito campeão se você tem uma mulher quando ela for falar se você quer ser um homem maneiro olha pra ela não se meta porque quando a tua mulher conta problema ela não quer que você resolve ela só está desabafando tem homem que vai conversar com a mulher parece lutador de MMA o cara quer finalizar ela a qualquer momento então quando sua mulher começar a contar um problema o que você fala? sério galota caraca pô fala aí não peraí peraí fala mais menino que absurdo isso porque a comunicação feminina é assim você olha pra ela e diz como é que você resolveu isso? menino fiquei bege agora aí também precisa fazer isso que senão aí deu ruim entende? quando ela te falar que resolveu você fala menina eu não teria condição de resolver isso que sabedoria sua mulher fica doida a boca dela começa a espumar de tanto falar e o que significa isso que você é um excelente ouvinte mas não a mulher começa a falar o cara já quer resolver já pensa que sabe tudo você tem que deixar ela contar ela vai chorar ela vai rir sabe? e você fica olhando não tira os olhos certo? porque você não pode se meter muito senão dá ruim e se meter pouco também dá então o que que é isso? isso é falar com mulher entendeu? ah pastor não quero isso pra minha vida casa com um homem pega um macho e bota lá no canto da cama falaram que eu podia falar eu vou falar vou embora agora entende? então tem palavras por exemplo sua mulher falou pra você assim amor eu tô gorda o que que você fala pra ajudar? não tu tá bonita sim acabou com tua vida companheira quem falou que ela engordou foi a balança e as roupas então ela engordou então pastor quando ela disser que tá gorda o que que eu faço? olha só pra agradar ela querida eu também tô cabado me vi no espelho só de cueca falei sai que esse corpo não te pertence menino eu tô horrível minha bunda caiu o negócio nossa ou seja você não falou que ela tava gorda e fez ela rir de tu mas não uns maridos querendo ajudar tá não querido eu amo você desse jeito ela falou então toma esse corpo pra tu miserável e morre que eu quero largar você sua praga insensível pastor mas eu tô com boa intenção mas não sabe lidar com as coisas outra coisa você precisa entender vocabulário mulher tem umas maneiras diferentes de nós você quer ver vem três mulheres vem duas mulheres na rua enquanto com a terceira elas fazem assim menina oi tudo bem amiga nossa você emagreceu tá bonita as duas falando da outra nossa que vestido lindo foi um prazer te ver vão embora aí uma fala pra outra assim menina engordou viu cabelo branco aquele vestido dela parece uma toalha de mesa meu Deus agora você vem com dois amigos e encontra com o outro olha como é que você fala e aí malu caraca tu tá velho irmão barrigoso careca vai ver que não tá fazendo mais nada quando o cara vai embora o que que você fala pro outro isso é gente boa toda a vida amigão são só questões comportamentais então tem palavra por exemplo que que se a palavra nada representa o que pra você se você chegar em casa meio chateado de um dia ruim e sua mulher falar o que que foi você fala o que e o que que foi você vai tomar um banho comer alguma coisa e vai dormir sim ou não mas se você chegar em casa olhar que tem algo de errado perguntar a sua mulher o que que foi e ela falar que não foi o que que você pensa foi nada não valeu vou tomar um banho vou aí ela vai falar ele não sabe nem perceber que eu tô cheio de problema e miserável por que que falou que não era nada porque mulher chama tudo de nada quem é essa mulher a sua você tem que ter habilidade se você não tiver você vai se dar mal muitos homens cometem erros com as mulheres aliás ninguém ou a grande maioria que eu encontro não tá casado com a pessoa errada tá agindo de forma errada ao lado da pessoa certa e aqui queridão ninguém tá querendo cortar suas asas te dando essa informação não nós só estamos querendo direcionar seu voo nós estamos querendo estabelecer certo uma rota pra você então provavelmente a maioria de nós aqui estamos casados com mulher maneira só que a gente não sabe lidar porque a gente pensa que mulher é um homem nós temos que ter muito cuidado com o que falamos quando falamos fazer a leitura quando as coisas tá ruim eu se eu pegar meu telefone agora e ligar pra minha mulher ela atender só o tom da voz eu sei o que eu posso falar às vezes eu ligo ela atende eu falo oi querida bom saudade te amo viu Deus te abençoe agora mesmo eu tô de volta às vezes eu pego e ela atende no outro tom e eu falo querida já cheguei aqui tá bom Deus te abençoe às vezes eu ligo ela atende no outro tom e eu falo olha foi engano a mesma mulher dependendo do dia pastor mas é muito doido isso pois é então a mulher feliz precisa de um homem do sofá o amigo o cara que vai sentado lá dela parceiro entendeu e quem é esse cara eu também os outros não sabem quem é então talvez o Ricardo descubra esse cara é você rapaz o cara que vai olhar no olho da sua esposa que vai chorar quando ela estiver chorando porque que ela tá chorando não sei mas tá chorando eu choro e a hora que ela rir aí eu vou rir também e tá tudo jóia algo que as mulheres mais reclamam por incrível que pareça é de atenção carinho massagem no pé palhaçada é essa massagem no pé nós não sabemos nem fazer tem homem que pega no pé da mulher parece que tá trocando uma ferradura então nós precisamos entender encontrar um tempo de qualidade não precisa ser todo dia faça o mínimo possível viável MPV mínimo possível viável faça de forma rotineira e você vai ver que sua mulher vai melhorar descubra o que é importante pra ela e pare de fazer pra ela o que é importante pra você gaste um pouco de tempo e descubra ah pastor eu pago cartão de crédito trabalha igual um burro e a mulher diz pastor eu queria que ele visse um filme comigo romântico e chorasse ô pastor não vai rolar vai uma cebola vira assim pro canto gaste um tempo pra saber o que é importante pra seu filho o que é importante pra sua esposa o que é importante pare de gastar forças recursos em lugares que não vão te trazer resultados eu por exemplo sempre me dava mal era data de aniversário aliás minha esposa faz aniversário depois de amanhã dia 19 era problema no aniversário problema no dia das mães problema no natal problema no dia das mulheres eu só fazia besteira só dava presente caro porém errado me dava uma raiva aí eu chamei ela falei quer saber de uma coisa agora eu não te dou mais presente toda vez que eu te dou presente você joga lá e a gente briga agora eu vou te dar dinheiro aí ficou pior ainda porque aí não tinha emoção um dia eu falei com ela querida preste atenção o que que se eu te der de presente eu não erro ela falou posso falar eu falei pode ouro me dá ouro que você não erra eu falei mas se eu te der uma peça de ouro que você não gosta ela disse eu derreto junto com a minha e faça que eu gosto passei a dar ouro quando eu tenho dinheiro não dá pra dar sempre mas quando eu quero impressionar mesmo assim então chega hoje em casa eu pergunto a sua mulher querida o que que eu posso fazer pra melhorar assim que eu vim de um culto pra melhorar assim a performance do macho e ela vai falar assim nascer de novo gaste um pouco de tempo converse com seus filhos converse com as amigas converse com os parentes e descubra o que você pode fazer de extraordinário seja o cara do sofá posso ouvir um amém isso vou me deter muito tempo num só ponto não mas agora eu quero falar do cara da cama isso o cara que sua mulher vai olhar vai falar assim caraca esse cara é terrível sim a bíblia tá aqui abraão gente o cara tinha cem anos isso é uma vergonha pra gente o cara tinha cem cem ele pega uma mulher de noventa mano o cara que faz amor com a mulher de noventa tendo cem ele tem que ser o pai da fé do fi do fá deixa eu falar uma coisa pra você pensa num negócio difícil é trazer mulher pra cama por quê? porque o homem vai pra cama só com corpo lembra? corpo, alma espírito mulher pra ir pra cama o espírito vai depois a alma vai primeiro pra levar uma mulher pra cama a alma tem que ir antes do corpo e o homem o homem vai sem alma mesmo o homem fala pra alma dele quer ir vão se não quer cinco minutos tô de volta por que que é difícil isso atrair uma mulher pra cama quem aqui quando o garoto naquela cidadezinha mais de interior tinha aquele terreno baldio vazio e vinha o circo e se instalava lá quem lembra disso? naquela época o circo ainda podia ter animal tinha macaco elefante leão aí tinha um leão velho lá lembra? aquela jaula andava pela cidade assim na jaula pra nós ir no espetáculo vamos imaginar que na quinta-feira estreava o circo e aí você falasse pra sua mulher vamos lá ver o circo que tem leão e a sua mulher ia lá um leão esquisito velho um palhaço sem graça aí no sábado você falasse pra sua esposa vamos no circo de novo o que que ela ia falar? claro que não rapaz circo ruim agora se na quinta-feira você levasse sua esposa no circo de solé e no sábado você chamasse ela pra ir de novo no circo de solé ela ia? então querido melhor o espetáculo entendeu? esse leãozinho seu esse palhaço seu sem graça a mulher não vai no espetáculo nós já fomos contaminados por uma coisa chamada pornografia nós já tivemos que lutar contra isso porque na nossa época botavam as rivestinhas com os papel branco pra tapar a nudez e nós ficava querendo ver aquela imagem e lembrar dela até chegar em casa é querido e isso acabou contaminando muito de nós porque tem camarada que por causa de pornografia e de toda aquela coisa ele pensa que sexo é aquelas coisas que ele via aquelas mulheres ô meu irmão aquela mulher pra fazer aquilo ganha dinheiro se você der dinheiro pra sua mulher ela faz também ô meu irmão sua mulher não geme daquele jeito nem se você pingar vela nela as pessoas estão pegando a ficção e estão trazendo pra dentro do seu casamento não é isso não meu irmão sua mulher é uma mulher de respeito porque sexo pode ser prazeroso e limpo tem gente que pensa que pra ter prazer tem que ser sujo não sexo pode ser santo é você pegando sua mulher os anjos dando cobertura e o satanás lá fora sim uns caras doidos e tem uns pior que obriga as mulheres dele ver pornografia porque acha que mulher vai estimular ela não gosta disso não meu filho e não bota pra ver não não bota pra ver não aqui é espinto parece que come ração não é verdade e depois depois sua mulher não vai querer fazer nada com esse ganizezinho seu não você tá rindo mas é sério ô meu irmão é nossa casa nossa família é nossa esposa leve as coisas a sério nós podemos ter uma sexualidade sadia pura prazerosa e santa o que nós precisamos fazer melhorar a performance o desempenho ah pastor porque pra um homem saudável se a mulher deixar ele quatro cinco dias sem amor tá arriscado ele começar a fazer e acabar logo o cara já tá tão tem mulher que fala calma cara eu não vou fugir daqui a mão sua o coração pupila dilata o cara não sabe se é prazer ou é infarto é uma verdade você tá rindo mas é sério nós precisamos cuidar disso sabe prestar um pouco mais atenção a mulher que é o homem da cama sim o atleta de alcova ela também tem um corpo a alma você resolveu no sofá sendo amigo sendo parceiro descobrindo e atendendo necessidades criando um ambiente educativo uma escola pra próxima geração porque muito mais que o meu casamento eu tô mandando uma informação pro futuro pra próxima geração na formação de meus filhos nós precisamos amadurecer isso então sexualidade é algo muito sério se você tem problema com ejaculação precoce filho 2020 o mundo mudou entendeu compra um retardadorzinho é um retardador assim você passar nele sim pra retardar não tem nada de errado é o satanás não é não você passa pra retardar ele fica meio anestesiado falando quem sou eu o que eu tô fazendo aqui não é verdade vai dar um pouco mais de tempo tem nada de diabólico nisso aqui não e eu não tô falando de pornografia não ah pastor eu tô com problema de ereção querido procura um médico vai dar uma olhada fazer uma reposição hormonal há um tempo atrás o cara me procurou e falou pastor minha esposa tá com um demônio falei o que que foi rapaz não quer fazer amor comigo ela tá me traindo um espírito ruim um demônio nela acabar o meu casamento chamei a mulher falei traz sua esposa aqui o cara levou a esposa comecei a conversar com ela ela falou pastor preste atenção eu não perdi o interesse pelo meu marido eu perdi o interesse por sexo eu não me interesso por sexo eu falei dona não pode o senhor é uma mulher casada entendeu então não pode certo isso aí não é pras minhocas lá no chão é pro seu marido o senhor tem plano de saúde ela falou tem mandei pra um médico amigo meu vai fazer uma consulta lá pra ver o que que tá acontecendo ele me ligou depois falou Cláudio os exames dela chegaram essa mulher tá toda descompensada os hormônios tudo bagunçado ela não tem realmente nenhuma condição de ter desejos sexuais vou fazer uma reposição fez uma reposição hormonal um tempo depois encontrei o marido ela ele falou comigo assim ô pastor aquele médico amigo seu atende homem ele achou que era demônio e era hormônio então querido procura um médico não toma remédio aleatório não vai lá faz os exames dá uma olhada na sua glicose certo dá uma olhada aí na sua pressão arterial faz uns exercícios oxigênio um negócio e louvado seja o eterno se não der muito certo vai pro joelho senhor meu Deus e pai se infeliz tá querendo morrer primeiro que eu dá uma sobrevida aí porque porque pro homem isso é muito difícil de falar sabe que o maior barato é que tá todo mundo rindo e aqui tem um montão de gente rindo de si mesmo aí você pensa nem é problema dele ele não sabe que é o meu você até rimar que é pra enganar o outro querido peça ajuda certo peça ajuda hoje nós temos também um grupo de homens envolvidos na pornografia e na masturbação ó a nudez do outro não lhe é permitida a única nudez que lhe é permitida é a nudez do seu cônjuge e pior saiba que tem muitas mulheres que encaram a pornografia como um adultério uma forma de adultério rapaz mas isso não tem na bíblia não tem é verdade é outro tipo de pecado não é adultério mas se seu cônjuge se a sua esposa achar que é adultério ela pode encarar assim e acabar seu casamento perder o prazer por você e pior vicia hoje já tem homens que não conseguem mais terminar o ato sexual eles tem que se masturbar pra satisfazer aliás já tem homens hoje que já chegaram no extremo de não conseguir mais ereção de forma física só de forma virtual se estiver vendo vídeos porque precisa ficar trocando de um vídeo por outro pra ficar nós não precisamos disso nós somos servos de Deus nós podemos ter um desempenho extraordinário surpreendente rapaz e a gente pode assim apimentar o ato sabe qual é o problema de apimentar o ato eu não sou contra assim a uma brincadeira e lá uma vez ou outra numa data comemorativa certo você se vestir assim de zorro certo eu não sou contra não a questão é a motivação se você precisa da motivação pra fazer sempre a hora que essa motivação passar você tem que ir pra próxima fase e um abismo vai chamando outro abismo então para com esse negócio tu tem que ser macho meu filho olhar pra dona e falar maluco eu vou te rasgar no meio quando pega não rasga nem na beiradinha é ou não é verdade? mas pelo menos ameaçou isso já é quase uma violência doméstica então eu gosto do Abraão porque porque é um cara que me dá um exemplo do cara da cama entende? então você tem que chegar em casa hoje e falar mulher ampam hoje o bicho vai pegar isso canta pra ela tropa de elite vai lá capitão nascimento isso aí é assim que funciona só que eu deixei por último o homem do altar aliás é por não ter esse tipo de homem em casa é por não ter essa postura que talvez as outras duas não consigam se estabelecer tá assim de homem porque por não ser sacerdote só consegue ser homem pra honrar as necessidades de sua mãe as necessidades do seu carro as necessidades do seu prazer individual mas não consegue satisfazer a necessidade de sua família de sua esposa é por causa da ausência desse homem do altar que muitos indivíduos conseguem ser muito macho se for com uma mulher da rua mas a dele fica desassistida sabe o homem do altar aqui é Jó um camarada extraordinário sabe pra colocar Deus em primeiro lugar pra colocar seus filhos na presença de Deus pra mesmo depois de tanta tragédia terminar o último capítulo com dez filhos com a mesma esposa que disse que ele deveria morrer porque estava doente que ele a chamou de louca de não saber o que falava nós precisamos de sacerdotes dentro de casa sua mulher tem que ver você entrar no quarto do filho dela e botar a mão no travesseiro ungir com óleo e lançar palavras proféticas pra aquelas crianças pro futuro sua esposa tem que acordar assustada de vez em quando às três quatro da manhã com você com a mão na cabeça dela orando intercedendo a Deus pedindo a Deus pra agir na vida dela nossa casa está precisando de sacerdote de homens com postura sacerdotal pra não assistir coisas como Lúcifer pastor um diabinho camarada meu irmão na minha época de garoto se eu falasse a palavra Lúcifer dentro de casa isso aqui era prótese hoje se nós não tomarmos uma postura os filhos mandam na gente faz uma coalizão com as mulheres já tem isso tem gente que não tem uma família tem quadrilha a mulher juntou com o filho que juntou com a sogra quem que é comando vermelho e você terceiro comando sozinho nós precisamos de homem que ora entendeu e não é orar escondidinho não 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 é dominar a parada aí gente eu ligo a televisão mão na cabeça e corta na parede o que que tem agora oração cala a boca ou pede pra sair é ou não é verdade cala essa boca nós vamos falar com o eterno aqui agora pra expulsar esses demônios que estão no O6 mistura entre eu e sua mãe não deu muito certo e mandá-lhe umas rajadas de fogo dentro de casa senhor visita a televisão o smartphone o tablet o computador visita 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 sabe o que que eles vão falar papai esquisito esse negócio de lagoinha tá deixando papai doido papai agora acha que manda em tudo é assim que a gente quer que você volte pra casa ganhando espaço no mundo espiritual entendeu ninguém quer aqui ah meu marido é nervoso meu marido é ignorante não nós queremos sua mulher falando assim meu marido é um homem de Deus ah mas aqui não entra isso não entra aquilo aqui não entra nada porque aqui o homem fica nervoso se o pecado entrar é isso aí seu filho não tem que ter medo que vai apanhar não que vai apanhar até nesse menino tudo bem que a gente apanhou hoje não pode bater quando a gente era garoto apanhava 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 qualquer coisa apanhava 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 uma vez eu cheguei em casa reclamando da professora levei uma surra no dia seguinte me levaram no colégio pra ver a versão da professora a professora contou levei outra surra quem aqui apanhou levanta a mão ninguém ficou doido hoje não pode bater nessas crianças não pode não pode e a bíblia diz que criança tem que apanhar porque nasce doida ué tá lá a vala da disciplina tira a loucura do coração da criança se a vala da disciplina tira a loucura porque a criança nasce doida hoje tem lei pra não bater ninguém criou lei quando eu apanhei na hora de eu bater esse dia eu falei pra meu filho eu vou bater em você ele falou eu não fiz nada eu falei eu não quero justiça eu quero vingança escute só ó a cama você pode deixar pra sábado o sofá deixa pra domingo mas o altar é dever de casa pra hoje chega em casa hoje dominando o território tranquilamente chega com o peitão assim não a quadrilha junta e amanhã nós vamos estar fazendo seu funeral chega e diga gente olha eu vim de um culto e eu preciso orar olha o pessoal já tá achando que é santinho foi num cultinho já voltou emocionado é porque se for uma vez só é assim que você vai ser taxado mas quando eles verem que não é uma vez é um hábito que vai se tornar comum dentro daquela casa aí quando você entrar daqui um tempo ei já desliga a televisão o que que foi? desligando por quê? papai tá chegando aí quer ver que vai orar? hoje vai você tá entendendo? você sabe por quê? que não respeita? porque não tem constância porque não tem credibilidade vamos botar esse negócio pra frente meu filho mas com força pastor tá cheio de gente aí que não quer ser homem mas nós estamos afim de ser meu filho e acabou não estamos aqui falando mal de ninguém não até o meu lado feminino é lésbica você tá entendendo? o meu lado feminino gosta de mulher é maluco louvado seja Deus você tá rindo? então eu queria que você saísse daqui hoje turbinado aqui tem menino? não aqui tem homem é isso aí querido nós vamos sair pra fazer a diferença e não é confrontando ninguém é só marcando território uma oraçãozinha uma leitura bíblica e as pessoas vão falar quem é aquele? quem é? quem é? não era o gadareno que morava aqui em casa? o que aconteceu com ele? ela teve um encontro com Jesus não era o Bartimeu? seguim, seguim, seguim é isso aí nós vamos sair daqui pra fazer a diferença e eu vou chegar em casa já é uma prática minha mas eu já vou chegar a primeira coisa que eu vou fazer é o deverzinho de casa fazer uma oraçãozinha em voz alta que é pros outros ouvirem porque propaganda é a alma do negócio faz nada escondido não senhor, abençoa aquele menino meu abençoa aquela mulher dá uma benção pra minha sogra louvado seja Deus vida longa aquela senhora maravilhosa que fez a minha esposa tudo isso é ponto é ponto é ponto pastor, mas eu não queria fazer essa oração pois é tem que amar aqueles que te aborrecem eu queria que você ficasse de pé nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos agora porque o que eu vou falar agora você precisa ser muito homem muito homem você não está aqui por acaso você está aqui porque Deus te trouxe aqui eu não sei se você pensou que você é que vai escolhê-lo mas ele diz você não me escolheu fui eu que escolhi você e em nome de Jesus nessa hora todas as cadeias são quebradas o jugo é jogado por terra e você é livre livre para servir a um Deus que quer te fazer feliz e muito mais do que isso quer ter você ao lado dele na vida eterna então com muito respeito pois essa é uma igreja séria onde ninguém quer te constranger e quem age aqui é o Espírito Santo de Deus mas se nessa noite você quer receber Jesus pela primeira vez ou você quer voltar para os caminhos do Senhor porque por algum motivo você acabou se afastando eu queria que você levantasse a sua mão onde você estiver em nome de Jesus eu precisava que acendesse as luzes um pouquinho não sei se eu estou quebrando o protocolo aqui pastorzão acende as luzes que eu preciso ver isso tem alguém nessa noite eu já estou vendo uma mão levantada ali tem mais alguém tem outra aqui cadê tem aí em cima alguém tem mais alguém aqui isso eu queria que você viesse aqui a frente eu quero orar por você eu quero mandar uma mensagem profética para o seu futuro ninguém que entrou aqui nessa noite para receber Jesus vai sair daqui sem ele o Salvador está neste lugar isso vem para cá campeão louvado seja Deus tem gente vindo aqui isso homens de verdade porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como pois invocarão aquele em quem não creem e como crerão naqueles de que não ouviram e como ouvirão se não a quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz dos que trazem alegres novas de boas coisas mas nem todos têm obedecido ao evangelho pois Isaías diz Senhor quem creu na nossa pregação de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus Romanos capítulo 10 versículo 13 ao 17